Última chamada para os passageiros em volta no voo TAP Air Portugal 440 com destino a Paris-Pauri, porta de embarque 20. Dernier appel para o resto des passageiros do voo TAP Air Portugal 440 à destino de Paris-Pauri, porta 20. Última chamada para os passageiros em volta no voo TAP Air Portugal 1-9-6-4 com destino a Porto, porta de embarque 15. Last call for the remaining passengers on TAP Air Portugal, flight 1-9-6-4 to Porto, gate 15. Passageiros para o voo Iberia 3103, onde destino a Madrid, por favor queiram embarcar na Porta 23A. Passageiros para Iberia, flight 3103 to Madrid, boarding please at gate 23A. Última chamada para os passageiros em volta no voo TAP Air Portugal 5-6-4 com destino a Hamburgo, porta de embarque 25. Last call for the remaining passengers on TAP Air Portugal, flight 5-6-4 to Hamburg, gate 25. yer 5-6-4-3 to Palm Porvo, gate 25. encem há 8-6-4 role n các trangor nás o room todo ná, dot com estino a свет, terrorists fielggi, tay 15. Fate 6-4. Hemp, 1 cq. Mình. 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 mestre,